Senhor Jesus, tu viestes a nós e nos dissestes, que se buscássemos o encontraríamos, tu estás entre nós hoje, como naquela noite em defenso, tempos e traves, e nos culpamos antes da tua presença, confortável e reverência. Senhor, nós sempre vamos adorar, loupar e honrar o teu sangue. Senhor, nós sempre vamos adorar, loupar e honrar o teu sangue. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, tudo o que sou, sempre te adorei. A mão é o Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao rei. Montanhas e prós bem e rujam os mares, ao som do teu nome. Alegre, alegre, te louvo, por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Todos os dias, todos os dias, quero louvar, maravilhas do teu amor. Tu és meu consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, tudo o que sou, sempre te adorarei. A grande é o Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao rei. Montanhas e prós bem e rujam os mares, ao som do teu nome. Alegre, te louvo, por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Montanhas e prós bem e rujam os mares, sempre te amarei. Música Cristo, 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 em tudo de autocar. Amém. 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 Amém.